A Cidade de Rio A Cidade de Rio A Cidade de Rio Eu quero acabar com esse estoque Sabe quando você olha assim Que acabar com o estoque Então eu estou fazendo uma promoção De pegar fogo Então gente, antes que o bombeiro venha pagar Vocês chegam primeiro Eu cheguei aqui e falei Nilda, você está doida Desconto 70%, 50% Porque todo mundo está fazendo desconto mesmo Todo mundo Você viu que não é só aqui, região e Ribeirão É o Brasil inteiro Onde você vai, está todo mundo em promoção Então a gente tem que Primeiro de tudo Dar valor a Ribeirão Preto Que vocês moram aqui, Ribeirão Pretanas Então venha nos prestigiar A Cidade de Ribeirão Preto Para que vocês conheçam Essa coleção maravilhosa Por preços imperdíveis Vocês vão ver que eu vou começar a mostrar O que você vai mostrar? Vou mostrar esse vestido belíssimo Olha aqui para uma mãe de noivo Ele está com 70% de desconto Ele é de 3,280 Está por mil reais Olha, imperdível Inteirinho bordado Veja as costas dele Que diferencial Vai dar uma mãe de noivo maravilhosa Que legal, hein, Nilda? Nós botamos as meninas para falar aqui Para a madrinha Vestidos belíssimos também As cores da moda Olha as costas desse vestido Também é imperdível Esse vestido de 3,980 Está saindo por 1,900 Tá bom? Maravilhoso Deu a louca mesmo na filha negra É um desconto de 2 mil reais Temos para as formandas também Veja esse aqui Olha que lindo Uma bela formanda Tá bom, gente? Esse vestido de 4,280 Ele está saindo por 2 mil também Tá bom? Também facilita, né? Facilita A fetiche faz de tudo por vocês Ô, Nilda, você me falou Que você tem roupas aqui Para as formandas E vamos bater nisso Porque todo mundo acha Que ela tem roupa Só para pessoa idosa Como eu Não é isso, não Não, você não é idosa Nós somos jovenzinhas Viu? Até hoje eu recebi um elogio De uma menina Nossa, ela tem a pele Tão esticadinha Ela veste como mocinha Eu falei Não, bem A vaidade da gente Está em primeiro lugar Depois que você tem Uma certa idade Você quer ficar jovem Então você faz de tudo Para isso, né? Então realmente, gente Eu gostaria que vocês vissem Essas roupas Mães de noiva De noivo Formandas Madrinhas Isso é Vocês precisam conhecer A nossa coleção Que é uma coleção Maravilhosa De grifes Muito sofisticadas Trabalhamos com grifes Maravilhosos Só vocês vindo aqui Que vocês vão reconhecê-las Agora, Adriana O que mais que nós temos? Olha esse vestido Todo bordado na fita De seda Tá? É um vestido aconchegante Agora para o nosso inverno Bem jovial Esse daqui Esse vestido Está saindo por 500 reais Em ter embordado a mão E ainda tem mais Meu nome é Fabiana Figueireiro Trabalho aqui na Fetiche Eu tenho esse vestido Todo em gripe Maravilhoso Sabe por quanto? Apenas 300 reais Gente, não perca Venha conferir Aqui na Fetiche Modas E sem contar Que a roupa é de grife E dura, viu Nilda? Olha como dura Olha, isso para mim Não é bom Porque tem gente Que vem aqui e fala assim Nilda, sabe quantos anos Tem isso? 15 Eu falei, não Pode jogar no lixo Comprar outra Porque é imperdível assim A gente não tem como vender Quem é a próxima? Pode vir É a nossa gerente Meu nome é Elisete Trevelin Trabalho na Fetiche Já há 10 anos Né, dona Nilda? E temos uma parceria ótima Esse vestido de festa Maravilhoso, gente É um vestido Que ele já saiu Até na revista Vogue Está apenas por 300 reais É imperdível Vale a pena Vim conferir E agora A fetiche Depois de passar um tempo Sem a nossa querida Célia Que eu a conheço Há mais de 40 anos É Célia E você, como diz a Nilda Como você veste a camisa Isso é bondade dela A Célia, a gente pensou Que ela não fosse retornar E olha que beleza Fazendo fisioterapia Tudo Não precisa chorar Célia Ai, ô Nilda Já está chorando aqui Filha Nilda Ai, meu Deus Você faz parte Viu? Você começou comigo Minha filha 38 anos Não é um dia O que você tem, Elisete? Eu tenho uma calça maravilhosa Com uma blusa lindíssima Que é a cor da estação, né? O amarelo Esse look está apenas Com 50% de desconto à vista Agora tem mais Para você sair bem aquecida Nesse inverno Veja só essa jaqueta Aqui na fetiche Tem de tudo um pouco Tudo para agradá-la A nossas clientes E temos mais Temos esse look maravilhoso Com essa blusa de Missoni E a calça em fake Com apenas 50% de desconto Gente, eu estou falando sério Não perca Venha conferir São as últimas peças 50% de desconto Esperamos por você Quero mostrar para vocês também Essa bata Que é maravilhosa É uma peça diferenciada Bem moderna Bem jovem Gente, 50% de desconto Não dá para perder, Neuza Mas eu estou aqui Com esse casaqueto, Nilda Olha, esse casaqueto Você sabe que na próxima coleção Que é primavera-verão A moda está muito florida Com tulipas Com limões Sabe? Então, esse casaqueto Já é primavera Isso aqui vocês estão vendo Que se tornou uma festa, né, gente? E eu tenho a Neuza Como minha irmã Porque a nossa amizade É de muitos anos Não é de hoje, não Então, a gente se dá muito bem E eu faço questão De prestigiá-la Em todos os programas Porque ela é uma pessoa maravilhosa É, eu sou do tempo Da casa Marte Que eu falo toda vez Seu Nadinho Ficava lá na porta Na general Osório, né, Nilda? E ele falava Moça bonita Não paga Mas também não leva Joga para cima Brilha Cai no chão Não quebra E ela é Herdou toda É verdade Eu tenho muito do meu pai Esse feeling dele É imperdível, viu? Porque está no sangue, né, Neuza? Neuza, essa também Já começou a chegar É uma coleção primavera Porque nós temos Primavera, verão E a cor da moda Vai ser o amarelo Então, esse Olha o modelo dele atrás Que lindo Este aqui não é 50% Porque já é coleção nova Esse é o que a Neuza Está vestindo Mas eu posso dar 30% Para vocês Quer dizer que vocês Não podem perder, viu? Tá? Deu a louca na Na fetiche mesmo, viu? Filha, Nilda E agora vamos mostrar Essa arara aqui Aqui, 300 reais Do lado de cá 150 reais Olha aqui Olha a saia Cortada a laser Olha que linda também Por 150 reais Eu tenho uma roupa Cortada a laser É um sucesso Esses vestidos daqui Por 500 reais E ali Por 200 reais Esses são bordados Olha que roupa linda Esse eu gostei Esse faz a minha cara Mesmo Todas as meninas Aqui da loja Falaram Mas falta a Renata Você fica no caixa Mas você vende também? Ajuda, Neuza Ajuda quando Pega fogo Na loja Que as clientes Vêm Aproveitar A promoção Essa arara toda Tá por 50% De desconto Tá valendo a pena Viu gente Não perca não Agora tem um detalhe Que vocês esqueceram Dois detalhes Que vocês esqueceram Um é o café Que é servido aqui Com pão de queijo Cadê o Ney? Além de servir Esse café maravilhoso Que eu venho Toda tarde Eu falo pro povo Não, eu tomo café Lá da Nilda Que é o Ney que faz Aproveitando Pra tomar um cafezinho Também com o Ney Serão bem-vindas E também tem o Manobrista Você não se preocupe Com o estacionamento Onde estacionar o seu carro Não é necessário Ter dor de cabeça É só encostar na fetiche Que o seu carro Já estará entregue E a fetiche fica aqui Na rua 7 de setembro 1375 Esquina com a rua João Penteado Vai ser um prazer imenso Receber a mulher Ribeirão Pretana E região Você todo mundo fala Que eu me visto bem É daqui Mas você é muito elegante Você sabe carregar roupa também Né, Nilce? Só não carrego jeans Jeans eu não sei O resto eu carrego bem Né, filha Nilda? Perfeito Você é elegante Simpática e bonita Então tudo isso As três qualidades Também ajudam Viu? Muito obrigada, gente Hoje assim, ó Eu ganhei o dia, né? Tchau, tchau, gente Bem, bem, bem Muito boa Bem, bem, bem Lá em É daqui Eu não sei Bem, bem bem Ben, bem, bem Bem, 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 bem, bem Vamos a ver Bem, bem, bem Em Eu sei o meu caro É daqui many horas Eu não sei Legenda Adriana Zanotto